Na manhã seguinte... Ai, ai... O que é isso? Isso que é... Na sua pata. Ah, tá. Boleteira. Por quê? Porque... Por quê? Eu não sei. É que eu tenho que usar boleteira. Ah. Good morning, my horses. O que vocês estão falando em inglês hoje, Jennifer? Ah, não sei. Bom, a Metista já se recuperou das patas. Da pata, quer dizer. Então ela vai ter que usar boleteiras e cloches. Sônica, você não vai precisar usar cloche. Ufa. Mais boleteira. Metista, vem aqui. Bom, a Metista, ela pode entrar em competições, mas raramente. Depende da pata dela. Ok. Bom, divirtou-se. Hum, não tem nada pra fazer. O que você esperava? Nada. Ah, e Sônia, que eu esqueci de falar. Fala. Seus irmãos estão aqui. E também... Coitado de mim. Eles já estão chegando. Ah, qual é, men? Eu tava tão sossegado. Mas o que que tem, seus irmãos? Nada demais. Então... Tá bom. Oi, né, Sônia? Oi, Mênic. Oi, Sônia. Oi, Sônia. Bom, acho que não apresentei. Não. Bom, Mênic, Sônia, estes são. Estas são, né? Brieta, Cleópetra e Ametista. Oi. Oi. Mênic, anima. Anima pra quê? É, não sei. Prazer. Prazer. Por que eles são assim? O Mênic sempre foi desanimado. E já que ele anima? Eu não sei. A Sônia não é de ficar assim, nem o Mênic. Ainda bem que o humor deles pode melhorar. Ou piorar. Ah, qual é? Eles são antissociais, assim? A Sônia é mais tímida. O Mênic... Não sei. Parece que eles ficaram muito felizes em conhecer a gente. Ah, bem. Não pergunte pra mim. Faz um bom tempo que eu não vejo eles. Bom, mas o que que adianta ficar paradas aqui, né? O que você vai fazer? Vou tentar fazer amizade. A Cleópetra, ela é assim mesmo? Uhum. Ela gosta de ter amigos. Ela não costuma fazer amizade dificilmente. Na primeira vez, ela já consegue. E ela tem uma melhor amiga, uma melhor amiga? Na verdade, a pessoa que ela mais confia é a Jennifer. E mim, não. Bom, eu não tenho best friend. Nem não. Muito menos eu. Não conheço ninguém. Só não sei se as duas vão se dar bem. Claro que vão. Oi. Oi. Você, Sônia. Isso. É. Você deve ser a Cleópetra. Eu sou... Bom, Sônia. Por que você chegou desanimada? Ah, não sei. É que eu sou meio tímida. O Sônia que falou. Qual é a sua modalidade? A minha é salto. A minha também. E a do Mernic? Salto e destramento. Ele é o que? Bega. Eu sou árabe. Por que vocês têm raças diferentes? É que cada um de nós puxou um parente. Puxou um parente. O... Eu não lembro quem é o mais velho, mas eu acho que é o Sônic. Não sei. Não, é o Sônic. O Sônic, ele é o mais velho. E ele é um quarto de milho porque... A nossa mãe, né? Ela já... Na verdade, a gente se separou. Na maternidade. Aí o Mernic não tinha raça, assim, definida. Aí como ele puxou muito a mãe, entre aspas, dele, né? Aí ele acostumou e virou um BH. Ah, então a raça dele definida foi BH. Isso. A minha foi árabe por causa de outra mãe. E a do Sônic foi por causa da rainha Helena, nossa verdadeira mãe que ninguém sabe onde ela tá. Ah, entendi. Bom, quando você chegou, eu pensei que você era sério. Não. É que eu não sou muito de puxar a conversa porque eu sou muito tímida com pessoas diferentes. Ah, o Mernic tem uma pelagem diferente? Tem. A pelagem dele é bem, assim, rara te encontrando. Ah, entendi. A do Sônic já quase todo cavalo tem. É. Ai, ai. Bom, galera, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Curta o câmera, partilha, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E não perca o próximo episódio de Uma Chance de Brilhar. O que irá acontecer? Então, fiquem de olho no canal e até o próximo episódio. Tchauzinho.